Fala pessoal, vocês me pediram para gravar aqui um vídeo falando sobre cronograma, que é um dos temas certos aí na prova, então vamos considerar essa planilha aqui, essa tabela, eu tenho atividades de AAF, os recursos de cada atividade, aqui vamos entender o que vem a ser esse R1, R2, é o recurso 1, recurso 2, vamos pensar que é uma equipe, então eu tenho R1 são analistas, R2 são técnicos, então eu tenho aqui que a atividade A precisa para ser executada de dois analistas, enquanto que a atividade C precisa de um técnico, tudo bem? Aqui as dependências e as respectivas durações, esse projeto, vamos convencionar, que ele tem três R1 e três R2, ok? Então a minha equipe, ela tem três analistas e três técnicos, beleza? Um cronograma, ele é feito num gráfico XY, então a gente tem que riscar o gráfico, basicamente vai ser o seguinte, aqui no eixo vertical eu vou ter as atividades, no eixo horizontal eu tenho o tempo do projeto, tá? Então aqui é o tempo, aqui eu tenho as atividades, então vamos lá, a atividade A, ela não depende de ninguém, se a atividade A não depende de ninguém, ela pode começar aqui logo no início do projeto, então a atividade A, ela tem dois dias de duração, então um, dois, ok? Fazendo uma barrinha aqui para representar a atividade A. A atividade B, percebam que ela depende de A, se a atividade B depende da atividade A, a atividade B só pode começar após o término da atividade A, então se a atividade A aqui no nosso cronograma, ela está terminando no tempo 2, a atividade B, ela vai ter início no tempo 2, ok? E ela dura também dois dias, então ela vai do 2 até o 4, beleza? A atividade C, ela depende de B, então ela vai começar ao término de B, ela também vai durar dois dias aqui, então 5, 6, ok? A atividade D, ela depende de C, então ela vai começar ao término da atividade C, que é aqui no sexto dia, e ela vai durar três dias, então 7, 8, 9. Vou fazer aqui no limite, já não estava dando espaço. Ok? A atividade E, a atividade E, ela não depende de ninguém, então ela pode começar logo no início do projeto também, tá? Ela dura três dias e ela vai começar aqui no início do projeto, vai do tempo 0 até o tempo 3. Ok? A atividade F, ela depende de E, então ela vai começar ao término de E, ok? Ela vai do tempo 3 até o tempo 6, tá? Tá aí, nosso cronograma está quase montado. Todas as sequências com as barrinhas nós já fizemos. Agora vamos pensar o seguinte, vamos colocar, vamos colocar aqui ao lado de cada barra os respectivos recursos. Então, atividade A, 2R1. 2R1. Atividade B, também 2R1. 1R2. 1R2 para atividade C, 1R1 para atividade D, 2R2 para atividade E e 3R2 para atividade F. Beleza? Quantos dias dura esse projeto? 9 dias. Como é que eu sei que seriam 9 dias? Porque é o tempo no qual a última atividade do projeto irá terminar. E a última atividade, se aqui eu início, quanto mais para a direita eu correr, mais tarde eu estou indo. Então, essa daqui é a atividade que termina mais tarde. Ao término dela, eu marco aqui como sendo a duração do projeto. Caminho crítico também deve ser assinalado, ok? E o caminho crítico aqui, como vocês sabem, é uma atividade crítica, uma atividade que não pode atrasar, sob o risco de ocorrer um atraso no projeto. Então, a última atividade do projeto, ela é crítica, porque está na cara. Se esse projeto dura 9 dias, porque a atividade D termina no nono dia, se a atividade D atrasar um dia, o projeto atrasa. Então, ela é crítica. E aí, a marcação que a gente convencionou durante as aulas para caminho crítico, são duas linhas horizontais, ok? Só que a atividade D, olhando para cá, ela depende da atividade C. Então, a atividade C também é crítica. Por que a atividade C é crítica? Se a atividade C atrasar, atrasa a D. Se a D atrasar, atrasa o projeto. A C depende da B. Então, a atividade B também é crítica. E a atividade D, e a atividade B, perdão, depende da A. Então, a A também é crítica. Então, de novo, a dica é marca a última e venha olhando as dependências aqui, ok? Última coisa que a gente precisa marcar são as atividades com recursos super alocados. O que são recursos super alocados? Já falei para vocês, na minha equipe, eu tenho três analistas e três técnicos. Eu estou chamando agora aqui pela codificação R1 e R2, tá? Então, eu preciso analisar se alguma atividade em determinado tempo, ela é executada com outra que demanda do mesmo tipo de recursos, numa quantidade superior à minha disponibilidade, ok? Então, vamos lá. A atividade A consome 2R1. Percebam que a atividade E está sendo executada ao mesmo tempo que A, só que a atividade E consome 2R2. 2R2, 2R1, tudo bem, eu tenho 3 e 3. A atividade B, 2R1. Mesma coisa, ela é executada ao mesmo tempo que E e ao mesmo tempo que a F. Acabei esquecendo até de colocar o F aqui. E ao mesmo tempo que a F, ok? Não tem problema, porque R1 não soma com R2. Agora, aqui no caso da atividade C, ela utiliza um R2. E reparem que ao mesmo tempo que ela, aqui entre os dias 4 e 6, eu tenho outra atividade sendo executada, que no caso é a atividade F, tá? Essas duas atividades estão sendo executadas entre os dias 4 e 6. E aí eu tenho que somar. 1R2 mais 3R2, 4R2. E eu não tenho 4R2. Na minha equipe, eu só tenho 3R2. Então, aqui está super alocado. E super alocação a gente convencionou que seria assinalada através de barras verticais. Ah, por que eu não marco essa atividade F inteira? Porque nesse primeiro dia da atividade F, a atividade C ainda não começou. E a atividade F, ela está sendo executada ao mesmo tempo, só com a atividade B. Aqui eu tenho 3R2, aqui eu tenho 2R1. Aqui não tem problema nenhum. O problema é quando, a partir do momento em que a atividade C começa. A partir do quarto dia, eu tenho o problema que aqui eu vou somar 1R2 com 3R2, 4, e aí supera a minha duração lá, a minha disponibilidade. 1R1 tudo bem, 2R2 aqui tudo bem também. Beleza? Tá aí, pessoal. Isso aqui é a elaboração do cronograma. É feito dessa forma. Qualquer dúvida, coloca aí que eu respondo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.